Começando hein, sexta-feira chegou dia 2 de janeiro e a gente tá aqui com o Frei Rinaldo Luquinha no Facebook, bora aí, segundo dia do ano novo, a gente tá aqui juntinho, de coração, pertinho de você também, mas a gente sempre começa refletindo né, eu vou fazer uma pergunta pra você, eu quero que você responda só pra você mesmo, pra mais ninguém, você acha que você pode mudar o seu destino? Talvez até hoje né, você fez o que pôde, mas só até que o seu destino, ou seja, sua vida de verdade seja revelada, e esse caminho só é feito através da fé, a fé é invisível, a gente não consegue tocar, a gente só consegue sentir, e quando as coisas são invisíveis, a gente não pode ver, a gente tem que enxergar com a alma e olhar lá pra cima e sempre pedir a orientação do pai maior, esse é o nosso toque de sexta-feira né Luquinha? Pois é, mas olha, o que a gente quer enxergar, ouvir é você participando do programa sempre, porque a gente tá aqui pra fazer esse ano muito especial, participe ao vivo, 3922 1387, você liga e faz a sua pergunta, ou também já tá online, facebook.com, barra falando nisso band, lembrando que pelo Facebook você participa, mas também tem os nossos prêmios, e tem esse delicioso, tão disputado que te dá cópia pra você, muita coisa gostosa pro seu café da manhã, bora participar, curtiu e compartilhou essa foto, pronto, você já vai tá concorrendo. Solange, eu acho que nosso dia não deve passar sem que a gente converse com Deus e sem que a gente coloque a nossa fé em ação. Pois é, agora muita gente não coloca a fé em ação, eu vou até fazer essa primeira pergunta, obrigada viu Frei Rinaldo, puta que a gente tava com saudade. Eu tô muito feliz de estar aqui, Solange, feliz ano novo pra você, feliz ano novo pra todos nós, né? Obrigada. E feliz ano novo pra você, que bom tá aqui, que bom poder entrar na sua casa, desejar um feliz ano novo, eu tenho certeza que você já trouxe de 2014 aquilo que o ano foi de melhor, a bagagem linda, eu tenho certeza que esse ano 2015 vai ser o ano da nossa vitória, da sua vitória, da sua graça, de todas as relações, as realizações, feliz ano novo pra você, que bom tá aqui, de vermelho que maravilha, vermelho sabe pra quê? Porque Jesus transformou a água em vinho, o cor vermelho, o vinho é o sinal da alegria, da abundância, da graça de Deus, então começamos o ano na graça de Deus. Exatamente. Frei, o Luquinha fez uma colocação bem interessante, que a gente nunca deve deixar, às vezes na correria a gente esquece mesmo de agradecer a Deus, ou de abrir o nosso coração, e muitas vezes nas dificuldades, nas dores, principalmente na doença, a gente acaba perdendo um pouco essa fé. E aí eu pergunto pro senhor, a fé tem o poder de curar? Solange, você sabe que o trabalho que eu faço, vocês já tiveram a oportunidade, eu já, o Brasil tem 5.570 municípios, eu já visitei 414 deles, diferentes, né, desse país afora, com esse trabalho da saúde, existem dois tipos de posturas diante de qualquer dificuldade, seja ela uma doença, uma situação limite, dois tipos de posturas, aquele que crê e aquele que não crê. Aquele que crê diante de uma notícia, de um câncer, de uma doença negativa, de uma situação negativa, ele vai dizer assim, vai ser difícil, vem pedra pelo caminho, vem dificuldade pelo caminho, vem calvário pelo caminho, mas eu vou vencer, porque Deus está comigo, eu tenho Deus no meu coração, Deus não me abandona, Deus está comigo e vai me ajudar a vencer esta. Aquele que não tem fé, ele entra numa dinâmica de autodestruição, porque ele não tem onde se apegar a Solange, então a fé é essa certeza, você começou muito bem o programa, é uma realidade invisível, mas existe, porque a gente sente, porque Deus existe, então quando a gente tem esse elemento da fé, tenho certeza absoluta de qualquer dificuldade, por mais difícil que seja, a gente vence. É verdade, né, é crer naquilo que a gente não vê, né, Luquinha? Pois é, Solange, tem uma pessoa que quer conversar com a gente agora, ao vivo, pela linha, alô, boa tarde? Oi? Boa tarde, Sol, boa tarde, Lucas, boa tarde, Frey, a minha mãe, ela está com câncer, e cada vez que eu oro mais, eu posso continuar orando, mas ela continua piorando, por que que isso está acontecendo? Olha, minha querida, primeiramente, Deus te abençoe, um feliz ano pra você, eu tenho certeza que esse ano também vai ser o ano da vitória na sua vida, pra sua mãezinha querida, é uma realidade triste, quando a gente vê a situação da doença, da enfermidade que avança, que progride, a gente fica sem ação, a gente fica limitado, a gente fica impotente, indefeso diante de uma situação como essa, mas eu tenho certeza absoluta, eu tenho certeza absoluta que, às vezes, né, por mais que seja difícil de a gente aceitar esse momento, é, Deus é maravilhoso, eu tenho certeza que através da doença da tua mãezinha querida, olha o que está acontecendo ao redor, preste atenção como Deus está se comunicando ao redor, eu tenho certeza que vocês, como família, estão mais unidos, mais fortalecidos na fé, estão rezando mais, se perdoando mais, se amando mais, nisso está o milagre, às vezes, pela dinâmica da vida, né, uma doença vai, leva a pessoa, leva a pessoa, vamos torcer pra que não seja o caso da tua mãe, que ela possa viver mais e melhor, pra dando cada vez mais alegria e presença na vida de vocês, mas preste atenção como Deus está se comunicando, Deus não manda doença, minha querida, muitas vezes a gente quer que Deus resolva tudo em nossas vidas, Deus, ele nos apoia, está conosco, mas ele respeita o curso natural da vida, a gente tem que aceitar, é difícil aceitar isso, mas Deus respeita, eu tenho certeza que, eu vou rezar muito por você, por sua mãezinha querida, mas não perca a fé, não perca a fé, porque nesta fé, nessa certeza, Deus está se comunicando com todos vocês, Deus abençoe. É verdade, eu tive esse exemplo na minha família com o meu irmão, né, ele faleceu com 33 anos, mas durante o tempo que ele teve doente, a nossa família, que já era unida, Luquinha, se uniu ainda mais, se uniu ainda mais. Pois é, Solange, será que o pessoal na rua tem colocado a fé em ação e acredita também, o pessoal de casa, que a fé pode mudar e curar também uma doença? A nossa repórter Dani Lopes foi às ruas pra conversar sobre isso, que a gente assiste agora. Oi, Sol, oi, Lucas, ontem foi o primeiro dia do ano e hoje eu já estou aqui nas ruas pra saber com o pessoal se eles acreditam que a fé pode curar certas doenças. Vamos dar uma olhadinha pra saber a opinião das pessoas? Você acredita na cura de doenças ou ajuda no tratamento através da fé? Ah, eu acredito, né, eu particularmente, eu acredito, eu, pra quem tem fé, pra mim sempre tem tudo, né? Sim, eu acredito. Eu acredito plenamente que a fé, ela pode fazer milagres. Com certeza, na Bíblia a gente tem uma passagem, Hebreus 11, 12, que ele diz que através da fé muitas coisas maravilhosas aconteceram, então eu acredito e tenho certeza que pela fé tem a cura. Olha, eu acredito que a fé, ela move, deixa seu espírito tão bem, né, você tão bem, que eu acho que isso acaba ajudando a curar, assim, uma determinada doença. Você conhece alguém ou lembra de algum caso em que a fé foi, assim, imprescindível pra cura de alguma doença ou na ajuda de algum tratamento? Conhecer mesmo não, mas eu já vi muitas histórias, porque eu participava muito de um grupo de oração e a gente sempre escuta muitos testemunhos. Eu acho que a fé é essencial pra gente viver. Conheço, conheço sim. Eu tenho uma prima minha mesmo, por exemplo, que o médico já falou que não tinha mais o que fazer, que era coisa muito difícil mesmo de ter a cura e que ela se apegou em Deus tudo e conseguiu sair dessa, né? Olha, curado, assim, 100% não. Mas eu tenho um caso, eu tenho um filho autista, tá? E ele, né, dentro das dificuldades do autismo, né, numa das nossas fés, nas nossas promessas, assim, a gente já conseguiu grandes evoluções. Tem, eu tenho uma amiga que venceu o câncer, que ela teve, persistiu, os médicos deram o relatório que não iria vencer o câncer, mas ela teve fé, persistiu e foi até o final e conseguiu vencer. E pra você, dá pra ter conquistas na vida sem ter fé nenhuma? É difícil, né? Eu, particularmente, tudo, na minha opinião, usa fé, né? Mas tem gente que corre atrás e, de alguma maneira, se apega a alguma outra coisa, não sei, e consegue seus objetivos, né? Não, eu acredito que não, a gente tem que ter fé, cada um dentro da sua religião, mas a fé é essencial. Sem fé, eu acho que a fé move você, a fé te dá ânimo, você precisa acreditar em alguma coisa. É mais difícil, porque a pessoa vive mais desanimada, mais deprimida, ela não tem motivação, ela evita de fazer as coisas, não tem ação. Quando a gente tem a fé, a gente tem mais expectativa, então a gente tem ação, a gente age, né? Bom, Solange, Lucas, muitos exemplos de fé aqui nas ruas de São José dos Campos, viu? Se vocês aí no estúdio acreditam também, bom, a mensagem que ficou pra mim depois de todas essas respostas que eu ouvi hoje é que quem acredita sempre alcança, viu? Como já dizia a música de Renato Russo. Bom, um beijão pra vocês e tchau, tchau! Obrigada, linda Dani, que também está de vermelho, parece que todos combinamos hoje de vermelho, Lucas. 2015, Landa. Pois é, Solange, tá todo mundo aí querendo viver o amor, né? Isso que é muito legal, né? Bom, a gente vai rapidinho pro intervalo, mas daqui a pouco estamos de volta e olha só, gente, um chimpanzé muito curioso, foi flagrado diante das câmeras, a gente já te conta, não sai daí não. Tchau, tchau! Tchau, tchau!